Heleno Rocha curtindo o Carnaval de Tapes, o Heleno também é da antiga, do tempo do Clube Aliança também. Heleno, mas muito bacana, tu já tá fora de Tapes há algum tempo, mas sempre retorna. Muito bacana ver a nossa cidade super lotada aí no Carnaval. Jefferson, satisfação, a Gota veio, um grande abraço. É sempre gratificante vir e voltar pra nossa cidade, a gente vem, Carnaval, sempre assim, ó, a gente pensa, o ano novo começa, quem a gente vai fazer Carnaval? Tapes, a gente sempre primeiro pensa. Vem pra Tapes, festa bonita, todo mundo trabalhando, tranquilo, sereno, na Gota TV, a gente aqui. E não tão fazendo médio, vou fazer agora, é nóis, brincar com o Jefferson. Não vou esquecer do meu Clube Juvenil, tá com o uniforme novo, vou comprar, quero. É nóis, Libertadores e Inter e Grêmio. Carnaval vão aproveitar com paz, serenidade. E assim, ó, tudo tá sendo feito da melhor forma possível, com as condições que você tem. Tapes, tá voltando com as coisas, nunca perdeu, não vamos deixar de ser também, nunca perdeu. Carnaval de Tapes, sempre foi top, sempre foi legal. Sempre respirou o Carnaval. Sempre. Hashtag vem pra Tassos, vem pra Lagoa. E assim, ó. Cara. Mário Lima, Hernão Cardoso, Silvio Som, Jefferson, Kevin, Heleno, Jefferson. Teu nome deu, fala pra mim. Luciano, Luciano. Luciano. Vocês tão fazendo a história. Fazem. Eu quero voltar pra cá e a gente vai fazer. Beijo. É nóis. Márcio, carnavalesco do Arroio. Márcio, já tem muita gente falando bem da escola, passou bem a escola. É um sentimento de dever cumprido. A gente sabe de toda dificuldade que as escolas de Tapes têm. Mas quando a escola passa bem na avenida, dá um alívio, um sentimento de dever cumprido. Com certeza. O nosso trabalho do Acadêmicos do Arroio, hoje eu estou como vice-presidente da escola. É um trabalho que a gente começou ao longo do ano. Na realidade, a gente não deixou pra fazer carnaval agora perto. A gente começou o nosso carnaval, na realidade, no mês de abril. Bem no inverno ainda, a gente foi comprando algum material. Fomos, através do Paulinho, que desenvolveu esse Samo Enredo. E esse tema, enredo, que tão bem caiu na avenida. Então a gente começou a trabalhar. Um trabalho sério, um trabalho com cautela, com seriedade. Dentro do regulamento do nosso carnaval. Então, assim, a gente está com um dever cumprido pela escola. O ano passado a gente não foi bem, na realidade. A gente ia bem. Mas a gente tem um problema de um quesito que nos tirou dez pontos. E fez nós ficar em último lugar. E esse ano a gente veio mostrar pra esse público que a comunidade do Acadêmicos do Arroio, ele se superou. E viemos mostrar esse belo carnaval pra todo mundo. Ô, Márcio, eu tenho dito o seguinte, ó. O público de Tapes já é um público de primeira linha. E as escolas têm tido sempre grandes dificuldades, dependendo de verbas públicas, de alguma ajuda aqui, outra lá. Mas eu acho que não está na hora da comunidade, esse grande público, abraçar mais as escolas, pra que as escolas também passem aqui. Escolas que a gente fique boquiaberto assistindo. É, a nossa comunidade do Acadêmicos do Arroio, ela é muito forte, assim. Na mão de obra, o pessoal, assim, que a gente precisa. O pessoal sai das suas casas após o trabalho, vão pra lá pra trabalhar, confeccionar o material. E a gente só quer agradecer aos patrocinadores, que ajudaram a nossa escola também. Ao público em geral, que a gente passa pela avenida, a gente ouvia as pessoas cantando o Samirredo. Isso, pra nós, é o maior troféu. Então, assim, a gente alegrou, desde a criança, até o vovozinho, com o nosso Samirredo. E a gente fez um... A gente mostrou um carnaval técnico, dentro do regulamento. Espero também estar ao agrado da comissão julgadora, que está avaliando, que são pessoas que têm um bom entendimento do mundo do carnaval. Talvez a gente seja campeão, talvez não, né? Mas a gente veio pra brigar pelo título esse ano. Parabéns pelo trabalho, irmão. Muito obrigado. E, mais uma vez, a Lagoa TV pela brilhante cobertura. Obrigado. Grande Mário Lima, grande narrador. Passou por diversas emissoras da grande Porto Alegre e de Porto Alegre. Mário, o narrador de futebol, ele tem uma proximidade muito grande com o samba, com o transmitir carnaval também. Porque se vê isso na Globo e na RBS e outras tantas emissoras aí, tem essa proximidade mesmo? Boa noite. Boa noite. Um grande abraço a vocês. Parabéns pelo trabalho. Na verdade, eu sou do samba, né? A minha origem é o samba. Eu sou de periferia, sou de periferia e sempre estive envolvido com o samba. Já fui dirigente de escola de samba, já fiz tema de enredo, já fui coordenador, já fui vice-presidente da Estação Primeira da Figueira, já fui da União da Ilha do Governador no Rio de Janeiro e a minha vida, paralela ao rádio, sempre foi o samba. Eu gosto muito de escola de samba, gosto do carnaval, adoro o carnaval de Téptico, eu acho que é um carnaval raiz, muito raiz, com pouco se faz muito, com quase nada se faz o espetáculo que fez hoje aqui o Arroio, o Academia dos Arroios e principalmente o Império da Zona Sul. Eu visitei ontem lá o Império da Zona Sul e pela minha experiência eu sentia que eles tinham que fazer algo bonito, mas eles tinham dois carros lá no ferro, sem nada. Mas eu vi a dedicação, o mutirão e as pessoas que estavam fazendo carnaval, eles têm lá no Império um dos melhores alegoristas que nós temos aqui no estado, que é o Charninho, que é um profissional de altíssima qualidade. Então eu sabia que viria, mas a minha origem, claro, eu sempre fui do futebol, eu fui jogador de futebol, virei narrador esportivo, mas sempre com o samba junto. Mário, tu anda por esse Brasil afora aí, que tu bem disse, conhece muito carnaval, inclusive no Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo tu visita TAPS há muito tempo também. Chegar em TAPS com essa avenida lotada, público lotado, casa cheia, porra, é bacana, quer dizer, o TAPS está no caminho certo na questão carnaval, né? A minha filha me convidou semana passada para a gente ir para o Rio de Janeiro, ela e o marido dela. Eu estou viúvo agora recentemente, perdi a minha esposa, né? E aí meus filhos estão assim, vamos ficar juntos, vamos ficar juntos. Eu digo, não, eu não vou para o Rio de Janeiro, já fui muitas vezes ao carnaval do Rio. Eu vou de novo para TAPS, porque eu gosto do carnaval daqui, porque aqui tem cheiro de polvo presente a gente epidermicamente. A gente está junto com o polvo aqui, eu venho há muitos anos aqui em TAPS, eu gosto daqui, eu já participei de carnavais aqui como comentarista aqui da Rata Pense, já ajudei a coordenar a escola de samba aqui, já levei alas daqui para desfilar em Porto Alegre duas vezes na Figueira. Enfim, então, comentei com o prefeito hoje que TAPS não pode perder isso aqui. TAPS já perdeu a maratona, já perdeu o acampamento da arte gaúcha, já perdeu tanta coisa. A cidade não tem frente para a lagoa, parece que agora está se resolvendo alguma coisa aí. Parece que agora vai ter um pouquinho de frente para a lagoa. Quando as pessoas chegarem aqui pela avenida, vão se deparar com a lagoa. Isso é um avanço, mas de tudo que TAPS tem, de hospitalidade, de gente boa, gente ordeira, o carnaval, até em cima da própria maratona que foi a coisa mundial, o carnaval é o mais importante que nós temos. E aí louve-se o apito de ouro e o corujão, que são os precursores dessa história toda. E esses novos, esses dois novos que apareceram aqui hoje, por exemplo, o Arroio tem eu acho que 15 anos, talvez, mais ou menos isso. E a Zona Sul tem, o Império tem, eu acho que 2003, eu acho que foi fundado. Então nós temos quatro entidades que quase sem nada, vamos excluir aqui o apito de ouro da época do Marcão aqui, que era o cara que botava a grana, né? Destoava. É, destoava, mas de resto é feito com sangue, com suor, com raiz, com vontade. E acima de tudo, com esse povo aqui, nós temos aqui hoje 60% das pessoas em TAPS, mas temos 40% de gente fora aqui, talvez até mais. Eu não saberia quantificar a pessoa. Acho que tem mais. E até acho que tem mais, né? Então, cara, isso aqui é um case de sucesso. Só não pode perder a sua essência. Meu irmão, parabéns. Bom carnaval pra ti, boa transmissão, junto com a nossa co-irmã, Rádio TAPS, aí o grande Hernão Cardoso. Muito obrigado. Hernão Cardoso é uma referência no Estado, né? E vocês também são uma referência nesse projeto novo aí. Exatamente. Muito legal. Parabéns pra vocês também. E que tenhamos cada vez mais coisas divulgando aqui a cidade de TAPS. É o que a gente precisa. Grande abraço. Meu amigo Clóvis, curtindo o carnaval em TAPS. Show de carnaval, né, Clóvis? Olha, cara, cada vez tá ficando mais bonito, né? A gente tá vendo aí que a avenida tá lotada de ponta a ponta. E depois daquele evento que a gente teve lá ontem, né? Agora temos aqui se divertindo, né? Um pouco também, né? Isso aí. O evento tá nota 10. O Clóvis, e definitivamente é o carnaval da família, né? Vem a esposa, vem a sogra, vem as crianças, vem todo mundo. Com certeza. A gente vem vindo aqui, Deus do tempo. Criei meus filhos aqui nos camarotes aqui, temos indo. Hoje eles já estão tudo crescidos, estão tudo grandes aí. Mas temos aí na folia. Clóvis, tu pegou a época do carnaval do Clube Aliança, né? E hoje o carnaval de rua já é uma realidade aqui em TAPS. É, com certeza. Desde o tempo do Clube Aliança eu trabalhei, ia no carnaval, sabe? Ia se divertindo. Hoje a gente tá aqui na avenida. Infelizmente terminou o Clube Aliança, porque era muito bom, né? Também, mas temos que continuar a continuação aqui. Ainda bem que tem os camarotes aí, pra gente poder se divertir com a família toda aí, né? Ok, bom carnaval, meu amigo. Obrigado igualmente pra todo mundo aí. Meu amigo Ronivon tem um protesto, o carnaval tá muito bom, mas ele tem um protesto a fazer. Qual é o teu protesto, Ronivon? Eu quero bandinha, eu quero música de carnaval. A banda tá tocando, tá tocando música, axé, rock. Nós queremos o nosso tempo, né, Eva? Eu queria também uma música baiana. Bandinha, baiana. Dona Eva, quanto... Samba, samba, não toco samba. Carnaval sem samba e marchinha não é carnaval? Não. Tem que ter samba, tem que ter uma música baiana, é legal. Carnaval, tá? Mas eles tocam sempre só uma balada, só pá, 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 que não sai do lugar. Tem que ser uma coisa, uma novidade. Mas tirando isso, o carnaval tá um espetáculo lotado. Parabéns, parabéns pra administração, parabéns pelas escolas. Tá ótimo, excelente. Nós estamos se divertindo, nós estamos assistindo o carnaval 10. Tá, tá, parabéns à administração, o pessoal, as escolas. Estão de parabéns, os presidentes das escolas estão de parabéns, né? Valeu, meu amigo. Bom carnaval pra vocês. Pra nós. Seu Pedro Lopes curtindo o carnaval 2019 em Tapes. E aí, seu Pedrinho, como é que tá esse carnaval? Um espetáculo? Excelente. Eu participo de camarote desde que foi instituído pela prefeitura. Todos os anos estão melhorando. Adoro o carnaval, participo sempre. É excelente. Não tem o que reclamar. E cada ano que passa, a avenida tá mais lotada. Realmente, realmente. Os turistas tão vindo. A participação do pessoal daqui e os turistas tá excelente. Não tem o que reclamar. E o interessante é o seguinte, a segurança tá 10. É um carnaval de família, tem criança, tem idosa. Tá todo mundo curtindo o carnaval. Positivo. Tô com os netos, tô com os filhos, tô com todo mundo aqui. Tudo numa boa. Excelente. Valeu, bom carnaval. Feliz carnaval pra todos nós. Tá? Elenice Cardoso tá aqui no camarote. Dias de alegria. Daí, Elenice, como é que tá esse carnaval 2019? Este carnaval é um carnaval melhor pra nós, né? Pro pessoal de Itapes. Já que nós não tivemos carnaval em Arambaré. Então, é um carnaval que tem muito mais pessoas, graças a Deus. Um carnaval de família. Um carnaval que nós não tivemos brigas na noite de ontem. Então, nós estamos de parabéns, o pessoal de Itapes. O nosso camarote é o camarote 6, camarote Dias de Alegria. Muito feliz por estarmos aqui. Vai, continua saindo em escola, não sai mais no apito, ainda sai? Sim, sempre o apito, o apito de coração. Amanhã nós estaremos na avenida. Como é que vem o apito esse ano? Como eu vou te dizer, o apito vem com menos pessoas, sim. O apito vem com o pessoal que é de coração. Isso que vem. Então, nós estamos aqui, assim, o ano que vem. Pretendemos estar melhor do que este ano. Este ano a gente perdeu a sede, que caiu com o temporal no inverno. Mas o ano que vem, se Deus quiser, estaremos bem melhor do que este ano. Eu tenho dito o seguinte. O carnaval de Itapes é um grande carnaval. É público de primeira divisão. E as escolas ainda estão pecando um pouco, dependendo da verba pública e tal. Todas as escolas são escolas pobres, digamos assim. E está faltando a comunidade abraçar as escolas, para que venham escolas cada vez mais bonitas, para honrar esse grande público, né? É verdade. A gente também acha. Hoje a gente não mora aqui, mas a gente apoia. E a nossa ideia é apoiar mais este ano, para que o ano que vem o apito venha melhor. E eu desejo que todas as escolas venham melhor. Que é para o público que vem, seja mais feliz aqui na nossa cidade. Ok. Parabéns e feliz carnaval. Bom carnaval. Bom carnaval para todo mundo aí. Obrigado por hoje. Meu amigo Delcio está aqui no Camarote. Que número é esse Camarote aqui, Delcio? Oito. Camarote oito, curtindo o Camarote. E aí, Delcio, como é que está esse carnaval de TAP? Carnaval de TAP sempre é muito especial, muito bom. Eu acho que TAP sempre preservou isso, fazer um ótimo carnaval. TAP sempre teve, nós como tapeste, nós temos o orgulho de ter o melhor carnaval, sem dúvida nenhuma. Então, aqui na Costa Doce, o carnaval de TAP é o melhor, não tenho dúvida. E sempre, a prefeitura de TAP sempre organizou um ótimo carnaval. Por isso que chega essa época do ano, todas as pessoas da volta vêm para cá e comemorar conosco um excelente carnaval. É muito bom aqui. O Delcio, a gente que é da mesma geração, pegamos a época do Clube Aliança. Hoje não existe mais o clube e o pessoal vem para a avenida. É um carnaval diferente, mas as pessoas curtem igual e se divertem também, né? Com certeza. O que aconteceu? Hoje não foi o Clube Aliança que parou, que não existe mais, mas também todos os clubes. Também, a gente pode ver nas grandes cidades que os clubes, a maioria, pararam de existir. Pela dificuldade financeira e o carnaval de rua, com isso, ele criou a popularidade e foi crescendo cada vez mais. Então, no nosso tempo, o carnaval de clube era o melhor que tinha. A gente se divertia muito, mas o carnaval de clube. E o carnaval de rua ganhou esse espaço e abrangeu o maior número de pessoas. Isso deixou mais popular, as pessoas tiveram maior acesso e isso é o que engrandece cada vez mais o nosso carnaval. Valeu, Delcio. Bom carnaval. Obrigado. Tudo de bom para vocês. Vou começar pelo Renê, que era um grande percucionista na época do Saímos Sem Querer. Renê, quando tu vê a bateria das escolas passando, dá uma vontade de estar no meio lá ou não? Dá vontade e chega a arrepiar, cara, porque a coisa mais linda que tem é as escolas todas. As duas que já se apresentaram, meu Deus, parabéns, muito bem conduzido e é uma coisa, assim, emocionante. Renê, a gente que é da mesma época, a gente se divertiu muito no Clube Aliança. Hoje é um outro tipo de carnaval, mas a cidade está lotada também, é outro tipo de carnaval, mas a gente se diverte igual, né? Sim, sim, se diverte igual e é muito bonito, está de parabéns toda a administração, a prefeitura com esse momento que está fazendo, muito bonito para a sociedade, eu acho que estão de parabéns. Valeu, meu irmão. Coelhão, e aí, meu irmão? Vem de Porto Alegre, curtiu o nosso carnaval, vem todos os anos, como é que está esse ano aí? Já faço há algum tempo, né, Jefferson? Deve fazer mais ou menos 40 anos que eu faço isso na minha vida. Está muito bom, muito bom, sempre muito bom. Tu também era um cara de bloco, né? Ratos da crise e tudo mais, que nem o Renê, dá uma vontade de estar lá no meio da bateria, né? Ah, sempre, quando a bateria passa, o cara dá vontade de se atirar ali, né? Pegar qualquer instrumento, tocar, fazer gestos, fazer qualquer coisa. Mas mudou muito o carnaval, que nem estava dizendo, né, cara? Tá bom, o pessoal se diverte, dá para vir a família, vem a sogra, vem as crianças, dá para trazer todo mundo. Ah, não, isso aí, sem dúvida, de rua não mudou muito. Mudou um pouquinho, tem umas escolas diferentes do nosso tempo, né? Tinha mais bloco antigamente, agora tem mais escola, o que mudou mesmo foi o carnaval do clube, né, que acabou. E agora isso aqui é a festa popular, realmente, tá, agora na rua, né? Tudo muda, né? A profissão de vocês mesmos, o jornalismo, está mudando muito, né, cara? Isso aqui que vocês estão fazendo, o web, a web, é o futuro. Eu estava falando com os amigos da Rádio Gaúcha, da Zero Hora, eles estão meio que em choque, com a mudança muito rápida das coisas. Valeu, meu irmão. Jeco. Ô, Jefferson. Eu só quero dar mais uma palinha. Eu quero dizer para a gurizada do Arroio, que o ano que vem eu vou estar participando da bateria. Ô, Renan, agora, falando, continuando falando sério, eu acho assim, ó, comparando com o futebol, TAPS já tem torcida de primeira divisão. Tá faltando a comunidade abraçar um pouco mais escola, que é exatamente o que tu tá dizendo, para as escolas virem um pouco mais de grana, um pouco melhor a fantasia, aí sim ninguém vai bater TAPS. Quero dizer para o pessoal do Arroio, eu tô prometendo para vocês, o ano que vem eu vou estar junto, tocando uma tarolzinha lá com vocês, gurizada. Que legal. Uma parte. Nunca vi tanta gente nessa Avenida de TAPS, nunca vi. Olha, eu tenho anos aqui em TAPS, nunca vi tanta gente, coisa linda. Meu amigo Jeco, e aí Jeco, como é que tá o camarote, o que que tem pra beber, o que que tem pra comer aí, chope, chope do Duda, como é que tá aí, o pessoal trouxe a família, legal, isso aqui, mostra, mostra, pelo menos, não precisa mostrar o rosto, só mostra, só que exatamente, Jeco, é o carnaval da família, mostra a Aninha aqui agora. E aí Aninha, como é que tá o carnaval? Muito bom. E por que tu não tá dormindo lá, que nem as crianças? Porque eu não tô gostando. Tu tá gostando das escolas? Sim. E tu não tem vontade de desfilar numa escola? Ano que vem, é. É, ano que vem. E aí Jeco, como é que tá o camarote aí, bem animado? O carnaval tá maravilhoso, né, muito bem organizado, a gente sempre reúne a família, os amigos, pra pegar um camarote. Mas eu queria lembrar uma frase que tu disse, acho que foi ontem, ou antes de ontem, num programa que eu assisti, que todos nós temos problemas, né? E aí chega o carnaval, é hora de tu separar. Fecha, fecha. Separa os problemas, né, deixa lá pra quarta, pra quinta, pra onde for, e tem que curtir. Porque o investimento do município é grande, né? A gente sabe, pessoal, a região, muitos criticam que tem que tirar o dinheiro do carnaval e botar em outros lugares. Mas não adianta, tá ali, ó. Olha a avenida. Ah, avenida lotada, é um espetáculo. Avenida lotada, praça, né, o pessoal tem que aproveitar. O mais legal é o seguinte, é com a segurança e é o carnaval da família. As crianças aí, tem a... Não, não, já mostramos, é o carnaval da família, né, Coelhão? É isso aí, cara, é da família, é isso aí. Valeu, cruzada, parabéns, bom carnaval. Obrigado e boa cobertura pra vocês. Um abraço. Esse camarote é um dos mais animados, que é o camarote 9, e é o mais famoso, aí só se falava no camarote 9. Ô, Cris, eu vou começar contigo. A gente é mais ou menos da mesma época e curtimos muito o Clube Aliança. Hoje é um outro tipo de carnaval. Carnaval, mas não é por isso que não seja divertido, a avenida cheia, é um carnaval muito bacana também, né? Muito bom, tá super bom e a gente tá aproveitando muito aqui o nosso camarote. Como é que tá o camarote aí? Aqui no camarote a delegada deixa de ser delegada? A coordena. E aí, Adriana, como é que tá o camarote? Tá uma maravilha, a gente tá aproveitando horrores do carnaval. Vem pra TAPS que o carnaval é show. Eu sei que a delegada é casada, vocês estão casadas, vocês duas estão casadas? É ativo. Mas e aí, já estão de olho na avenida? Não, 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 estamos tranquilos, estamos tranquilos. Mas depois que a bebida... Pô, doutor, e aí elas não ficam de olho e comentando de algum interesse? Ficam, ficam sim, ficam sim. Não, olha, esse carnaval tá maravilhoso, Jefferson. Eu me surpreendi, muito bem organizado, a segurança tá excelente, as escolas, assim, ó, de primeira linha, maravilhosas. Então, o carnaval, assim, olha, é maravilhoso. Eu digo assim, olha, olha, melhor carnaval, um dos melhores carnavais que eu já fui, né, muito organizado. Então, eu digo pro pessoal da região, venha pro nosso carnaval, que tá melhor que o Rio de Janeiro, melhor... Não, não, vou te dizer o seguinte, eu falei com o médico, tem TAPS que é carioca, ele tá gostando mais de TAPS do que da Sapucaí, viu só? Não, eu já fui, eu costumo viajar muito, e o do Rio de Janeiro não perde nada pro... O nosso tá melhor que o do Rio de Janeiro, o nosso não perde nada pro Rio de Janeiro. Eu tenho dito o seguinte, olha, a gente já tem a plateia do carnaval, já é de time de primeira divisão, digamos assim. Falta, eu acho, a comunidade abraçar as escolas pra que as escolas melhorem um pouco. E aí sim, a gente vai ter um carnaval imbatível na região, não acha, Cris? Muito, o pessoal tá muito bom, eu acho assim que tá desço, desço, muito bom. Então, Adriana, assim, o perfil do rapaz que de repente tem alguma chance que vocês... De repente eu vou estar no meio da avenida, surge alguém, aí eu aponto pro Camarote 9. Tá bem, tem que ser animado. A Adriana tá arrasando corações no carnaval. Pessoal, bom carnaval, parabéns pelo... Obrigada, obrigada. Meu amigo Celso, empresário do Mercado Novo Sul e outros empreendimentos, também tá curtindo o carnaval. Como é que tá o carnaval, Celso? Isso aí, Jefferson. Ah, tá muito bonito, beleza aí, a gente curtindo o carnaval em TAPS aí, que é o melhor carnaval da Costa Doce aí. Da nossa região. E o que que é esse camarote aí, é da família, dos amigos? Dos amigos, aí eu fui convidado pra participar e tamo aí, curtindo esse carnaval aí. E o que que tão bebendo aí, é só água ou mineral? Só água, mineral e refrigerante. Só isso. Mas tu tá com a língua meio pesada, é a água, é muito cloro na água? Isso é o cloro demais aí, tem que pedir pra tirar um pouco do cloro. Celso, uma brincadeira à parte, o nosso carnaval de TAPS tá de primeira, né? É, o pessoal da organização tá de parabéns aí, o carnaval tá muito bonito. Todos os anos, né? E esse ano parece que tá melhor aí. Mais gente, hein? Mais gente, é. E isso ganha, o Celso, tu que é do comércio, a cidade lotada como tal, todo o comércio ganha com isso, né? Exatamente, né? Todo mundo vende mais, o pessoal vai mais nos bar, vai mais nas lojas, nos mercados, consome mais, vem mais gente. Isso aí tudo é melhor pra economia da cidade. Valeu, meu irmão, bom carnaval. Obrigado. Um abraço.